De coração pra coração Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Se não vai me dar uma ou outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Fica sofrendo eu não sou louco Chama no piseiro, vai! De coração pra coração Pra água e dégua Vai! E pare um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Se não vai me dar uma ou outra Se não vai me dar uma ou outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Fica sofrendo eu não sou louco E cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou outra Fica sofrendo eu não tô louco Vai, 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 vai De coração pra coração Os maninhos Isso é Jackson, Zé Vitor SK Produções E Rafael Garcia, simbora! Simbora, chegando mais sucesso pra você É a utilização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Paraná Use máscara, se previne Mantenha o distanciamento social Lave bem as mãos, simbora com os maninhos É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Quero ouvir! Vai! O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Vem! Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cancote Chama o motoveiro Vai! Vai! Que bom! Vai! 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 Já que se exibiu Já que se exibiu É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer Vai! Vai! O estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cancote Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cancote É show! Chama os boninhos Vem com os boninhos Já que se exibiu Se acabou Não era amor, viu? Era qualquer coisa Menos amor Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor E se acabou, não era Não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de um sim E deixa eu te mostrar, não vou fazer Você sofrer, e pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi 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 amor Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não era amor, nunca foi amor Não era amor, nunca foi amor Quando a gente supera Não era amor, nunca foi amor Deixa eu te mostrar, não era amor Se me perguntar o que pisava em mim, não sei, nunca vi Muita gente supera e quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulga Deixa o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Mas eu digo assim pra ti Só não divulga Deixa o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre pra cima Só não divulga Deixa o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Eita, piseira de transeada Piseira de mania É isso aí É só nem é pra machucar o coração, hein? Se bora Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eita, jovem complexo! Eu sempre que tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não, não tá Bora, meu maestro, vem! Eu sei que você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Pra cima agora, vai! Grenom E o WhatsApp quando dá vontade, vai! Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Simbra, pois não é! Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar te espaçando Pro seu marido não voltar E eu sei, você tava carente Pois já me falou E na verdade fui eu quem gostou De quando a gente fez amor Pra cima agora, senhor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Sente saudade Sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Sente saudade Sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Aê, maninhos Sejam todos muito bem-vindos A mais uma live, né? A nossa live do Jackson Isavito Live do canal Pará Paidego A realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Hoje os maninhos vieram aqui dizer pra você Maninho Use máscara Se previne Se previna Também cuidado Lave bem as mãos Previna-se, né? Lave bem as mãos Álcool em gel E água com sabão É excelente Pra manter o gel Essencial Pra gente se prevenir aí Contra a Covid Contra o coronavírus E Bora dançar Vamos dançar Vamos cantar Quem te veio aqui foi pra isso mesmo E agora chegou a hora da nossa música Covarde Disponível em todas as plataformas digitais No YouTube Tem um videoclipe pra vocês Não é, Covarde? É, Covarde Então vão lá Se inscrevam no canal Tem videoclipe no YouTube No canal Jaco Isavito É só vocês derem uma pesquisadinha aí Se inscreve no nosso canal Deixa o like É nóis, Jaco Isavito, hein? É isso Simbora Covarde pra vocês, hein? Simbora com os maninhos Ah, Covarde Canta, Isavito Já faz tempo que eu não te vejo E o coração Tão sozinho, abandonado Buscando explicação Se não tava bom Por que ficar Brincando de amar? Se não tava bom Era melhor Sentar e conversar Mas você é covarde Mas você é covarde Teve coragem de terminar Por mensagem Pra mim você é Covarde Não há motivo coerente A não ser infidelidade É tarde Depois não vem com essa conversa De dizer que tem saudade É tarde Não caiu mais nesse papinho Isso é pura falsidade Isso é pura falsidade Covarde E já faz tempo que eu não te vejo E o coração E o coração Tão sozinho, abandonado Buscando explicação Se não tava bom Por que ficar Brincando de amar? Se não tava bom Era melhor Sentar e conversar Mas você é covarde Teve coragem de terminar Por mensagem Pra mim você é Covarde Não há motivo coerente A não ser infidelidade É tarde Depois não vem com essa conversa De dizer que tem saudade É tarde Não caiu mais nesse papinho Isso é pura falsidade Mas você é covarde Mas você é covarde Teve coragem de terminar Por mensagem Pra mim você é Covarde Não há motivo coerente A não ser infidelidade É tarde Depois não vem com essa conversa De dizer que tem saudade É tarde Não caiu mais nesse papinho Isso é pura falsidade Covarde Isso é já que vocês evitam papai Mais uma pra vocês Vem Eita solinho diferenciado E coladinho Coladinho Vem Exclusividade Seu ó E quem me viu Quem me vê Fica até difícil entender É que o baladeiro Virou caseiro Depois que conheceu você Eu tô mudado Tô apaixonado E não quero nem saber Até o garçom me ligou Pro rolê com espaço Eu não vou Ficar sem você não dá mais Foi só uma noite Bastou A vida de balada acabou Agora se você topar Você vai ser a minha exclusividade Minha cruz Meu esqueminha Meu contato E a dona do meu lar É só você aceitar É só você aceitar E quem me viu Quem me vê Fica até difícil entender É que o baladeiro Virou caseiro Depois que conheceu você Eu tô mudado Tô apaixonado E não quero nem saber Até o garçom me ligou Pro rolê com espaço Eu não vou Ficar sem você não dá mais Foi só uma noite Bastou A vida de balada acabou Agora se você topar Você vai ser a minha exclusividade Minha cruz Meu esqueminha Meu contato E a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Minha cruz Meu esqueminha Meu contato E a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Minha cruz Meu esqueminha Meu contato E a dona do meu lar Você vai ser a minha exclusividade Cruz Esqueminha Contato E a dona do meu lar É só você aceitar É só você aceitar E quem me viu, quem me vê, e quem me vê E quem me viu, quem me vê, e quem me vê Exclusividade Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amores que com outras eu passei Provavelmente essa é a última letra Que escrevo, pois confesso que depois morrerei Provavelmente já não escuta as minhas canções Que falam de amor Provavelmente essa é a última letra De desilusão Quando você se foi Não deixe de chorar Busquei por você como um louco apaixonado Fui alcançar Não, 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 não Quando você se foi Minha vida se perdeu Seu beijo tem um doce mel de flor Provavelmente esse gato Mas é o amor, não, 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 não Ignoro, senhorita, perdoe Eu não volto a chamar-la Eu não tenho minhas razões Você destruiu minha alma Ela lhe não sem sabores Pois só quero falar-lhe Por favor, não lores E dê-me de frente Delante da gente Atreva-se a dizer Que nunca sentiu amor Que tudo foi mentira E coisas da vida Que não sou seu amor Quando você se foi Não deixe de chorar Busquei por você Como um louco apaixonado Fui alcançar Se desde que você foi Minha vida se perdeu Tratei de não buscar Tratei de errando todo um lado A ser seu amor Não, 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 não Com vocês Rafael García E esse carro no som Isso é já que precisa vir pra vocês Para a Pai d'égua Não quero a nadie que diga Que lo que hablo é mentira Sabes bem que me derito por teu amor Mi coração se latirou Já não me doi por vencido Sobre-te uma letra E desilusão Foi lápis de minha alma Ferocentas e canções Me desejas e emocionais Por favor, não me questiones Esqueço esse amor Ter um amor de Angele Quando você se foi Não deixe de chorar Busquei por você Como um louco apaixonado Fui alcançar Se desde que você foi Minha vida se perdeu Tratei de não buscar Tratei de errando todo um lado A ser seu amor No, 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 no É show Muitos falam Tudo bem Arrocha, maninho, bá Essa é boa demais É coladinho, bê Será que tu já superou, meu amigo? Superei, meu filho Fala 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 Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Certeza eu superei Certeza eu superei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é cairei Eita, mano, se ele tá pegado Se vai, maninho SK Produções Essa é boa demais Rafael Garcia Para a paidega, vem A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prego seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Essa daqui é pra dançar, hein? Manda vídeo aí pra gente. Nosso Instagram, Jaco Cisavito. Segue lá. No YouTube também, Jaco Cisavito. Tem videoclipe pra vocês. Acompanhe o nosso trabalho e vem com os maninhos. Simbora, Pará Pai da Égua. Realização, governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará. Simbora, maninhos. Se cuidem, maninhos. Se cuidem, por favor. Se previnam. Previnam-se. E simbora com os maninhos. Use máscara, álcool em gel. Distanciamento social. Pra cima! SK Produções, simbora! Versão Brasileira. Essa é boa, hein? Essa letra é top demais, né, Zé B? Essa letra é boa. Oh, baby O teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão Brasileira Tô sentando gostoso com óleo abandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim da Tavana, tá cara E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados No espelhado, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby O teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim da Tavana, tá cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby I was in the corner with my body in the corner Never told me that you let my mother It's gonna make me know when I turn to my lord Do a raba Oi, maninho Pra cima, vai Vem, vem Essa é boa demais, vem Vem E a galera de casa dançando com a gente Aê, Dani Vai, Zé Bito, cana Nós vim, nós fazemos o tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Nós vim, nós fazemos o tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu tô com as amigas mexendo o bumbum? Será que é hoje que eu tô com as amigas mexendo o bumbum? Vai, vai É pra dançar Vai, papai Os maninhos são sexy demais É pra dançar Arreda o sofá e vem com os maninhos Não vim, nós fazemos o tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vim, nós fazemos o tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Nani, será que é hoje que... Vai Atarestando no país, só não pode se apaixonar Você impactou o assentimento, só não pode se apaixonar Atarestando no país, só não pode se apaixonar Você impactou o assentimento, só não pode se apaixonar pessoas não podem se relacionar Não vai parar e doido para acabar e doido para a próxima Te campa Te장 Te campa Tous parabenense Só vinha faz um mó tempão Vem com as amiguinhas mexendo o rumo Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Só vinha faz um mó tempão Tô aqui de orientação Com as amiguinhas mexendo o rumo Tô ficando tarado e doido pra saber Coreografia agora, vem pra terminar, vai! Você tá numa sede, só não pode se apaixonar A Dani senta com cariça, não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar A Dani senta, senta A Dani senta, senta A Dani senta, senta A Dani senta, senta Senta sem parar Sem parar mesmo, hein? Valeu! Já que se serve É lindo demais Valeu, munílios! Brigadão!